Oi galera, eu sou o Felipe Neto, eu estou aqui na U-Pix, que é um evento muito bacana, principalmente para incentivar a produção de conteúdo no Brasil, que é uma coisa que eu defendo muito, principalmente pela Panamaker, que eu estou aqui representando também. E estou muito contente de poder dar essa chance aí, como tem o Content Show agora, que é um concurso para premiar jovens talentos, pessoas que estão produzindo conteúdo na web. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter movimentos como esse, do U-Pix, que incentivam e promovem os talentos brasileiros, os novos talentos, as remelações do Brasil. E espero que outros eventos surjam e que muitas novidades aconteçam tempo que é antes, para aumentar cada vez mais esse mercado. Um abraço!